E aí, vamos cantar de novo, meu Deusinho? Vamos! Palestrinha! E aí, Gerson, vamos cantar todo mundo junto aí! E aí, Gerson, vamos cantar! E hoje é o seu aniversário que passou, parabéns! Gerson, vamos cantar! Ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua E aí, Gerson, vamos cantar! E aí, Gerson, vamos cantar! Tá no ar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia... E aí, crianças, vamos querer dançar? Vamos dançar, hein, Zé? Aí, não quer dançar? Que tal abrir a porta do dia? Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal, muito legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar em segunda rua Pra viver e pra ver não é preciso muito A atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, tá no frio dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Eu quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Vai terminar bem, vai terminar bem Vai terminar bem, se Deus quiser Vai terminar muito bem, vai terminar bem Eu sei que vai, vai terminar bem Vai terminar bem, vai terminar bem Vai terminar bem Vai terminar bem